Olá, meus amigos, minhas amigas, vamos para mais uma aula de conhecimentos bancários, né, esse bloco de aulas que a gente chama de mercado de capitais, mercado financeiro, mercado financeiro, tenho quase certeza que você, no final desse curso, você já vai ser quase um mini operador do mercado financeiro, né gente, ó, mas eu já falei isso em outras aulas e vou repetir, o professor ensina, mas o professor não recomenda, o cara para investir nesse negócio aqui, cara, o cara tem que saber, cara, o cara tem que saber, porque se o cara não souber, vai levar a pau aí, viu, pode ter certeza disso, inclusive os caras que eu conheço, que sabem muito sobre isso, leva prejuízo, imagina quem não sabe, né, ok, ó, não entra nessas propagandas aí, de não sei o que, de lucro fácil, que isso não existe não. Vamos falar agora sobre o mercado balcão, né, ô rapaz, olha aqui, tem um professor que vem aqui, o que que o cara faz, o cara deixa a caneta aberta, e nessa caneta aberta, seca toda a tinta da caneta, né, ô, mas esse professor, vambora, ó, mercado balcão, desculpa, mercado de balcão, professor, o que que vem a ser o mercado de balcão? O mercado, nesse ponto, nesse, nesse aspecto, vai ser aquele local onde são negociados os valores de títulos mobiliários, tá, eu não poderia explicar essa aula somente o mercado de balcão, nós temos que aprofundar mais esse assunto, temos que falar aqui quais são os locais onde todos os títulos de valores mobiliários são negociados, tá, temos aqui, ó, ó, nós temos aqui, primeiro, mercado de balcão organizado, segundo, na bolsa de valores, lá no ambiente físico da bolsa de valores, e finalmente, o mercado de balcão não organizado. Então, mapa mental, vamos lá, devagarzinho, quais são os locais aonde os títulos de valores mobiliários, quais os locais possíveis onde os valores, os títulos de valores mobiliários são negociados? Quais são, cara, três, mercado de balcão organizado, mercado de balcão não organizado e a bolsa de valores, fechou, ok? Quais são os locais? Três, mercado de balcão organizado, mercado de balcão não organizado e, claro, a bolsa de valores. O tema da aula chama-se mercado de balcão organizado, que a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre esse cara, mas eu não posso deixar de falar sobre os dois. Primeira coisa, cara, ó, já dá para bater uma réu para vocês aqui, ó, mercado de balcão organizado e mercado de balcão não organizado. A diferença dos dois, que o mercado de balcão organizado, ele é autorregulado, ele é fiscalizado, ele é controlado, ele é supervisionado, tá certo? E o mercado de balcão não organizado, ele não é fiscalizado, ele não é autorregulado. E, claro, na bolsa de valores é onde ocorre, mesmo ali, a BMF Bovespa, onde ocorre a negociação, tá certo? Vamos lá. O que se entende por operações realizadas dentro de bolsas e fora de bolsas? O mercado de valores imobiliários compreende mercados organizados, que é o mercado de bolsa e de balcão, e os mercados de balcão não organizados. Parou, parou, parou. Mercado organizado. Anotem isso. É aquele mercado que é autorregulado, supervisionado, regulado e autorizado. Pelos órgãos competentes. O mercado organizado tem dois tipos somente, não existe três. O mercado organizado ocorre ou no ambiente da bolsa, ou no ambiente do balcão, que a gente vai explicar para vocês. Então, organizados somente dois, balcão ou bolsa, tá certo? Fechou? Ótimo. Vamos para frente. Na bolsa. Você já sabe que a bolsa é o quê? Bolsa vai ser um mercado onde vão ser negociados títulos de valores imobiliários, mas, aonde? Claro, na bolsa de valores. No caso do Brasil, a maior bolsa de valores existente é a BMF Bovespa. Mercado de bolsa. Ambiente de negociação em local físico definido, com sistema de negociação eletrônico ou viva voz, e regras adequadas a realizações de operações de compras e vendas de títulos e valores imobiliários. Ok. Então, é o pregão da bolsa lá, cara. Ocorre lá o pregão da bolsa. Tem dois tipos. Ou pode ser todo mundo no computadorzinho lá, tá certo? Fazendo ele de forma eletrônica. Ou naquele... Isso não é... Dificilmente está ocorrendo isso, né? Onde o cara está lá com um... Como é que eu falo para vocês? É... Tem dois telefones. Tem aquele... Aquela é que é o viva voz. Tá? Esse viva voz aí está praticamente já, ó... Em desuso. A maioria está em desuso. A maioria é na meio de negociação eletrônica. Bacana, entendeu? Ok. O objetivo dessa aula é explicar para vocês como... Onde são negociados os títulos e valores imobiliários? Bolsa? Bolsa. Agora, professor, esse tal de balcão não organizado. Isso aqui eu posso chamar de mercado negro. Tá certo? Mercado negro. Tá? E é onde não passa pela supervisão dos órgãos reguladores. Fechado? Então, olha lá. Mercado de títulos e valores imobiliários, cujos negócios não são supervisionados por entidade autorreguladora. Não são supervisionados. Né? Felipe, arruma uma caneta para mim aqui, fazendo um favor. Tá? Então, é o seguinte, ó. O não organizado é aquele cara onde ele não é autorregulado por entidades. Professor, lá na Bolsa de Valores ele é regulado? Claro que ele é regulado. Regulado pela própria Bolsa de Valores. Inclusive, na Bolsa de Valores, a Bolsa, por exemplo, a BMF Bovespa, é uma entidade contraparte. Como assim, professor, contraparte? Teve dentro do ambiente da Bolsa uma negociação de compra e venda e alguém deu calote? A Bolsa de Valores vai bancar esse calote, ou para o vendedor, ou para o comprador. Ela é contraparte. Isso no ambiente lá da Bolsa. O mercado de balcão organizado é regulado também. Então, o macete para vocês. Mercado de balcão não organizado. Nunca se esqueça desta negação. Não. São supervisionados por entidades autorreguladoras. Tá. E nesse mercado aqui, opa, nesses mercados que são negociados títulos. Ok. Agora, nós vamos aprofundar o mercado. Esse aqui está em maiúsculo, o professor vai consertar ele, porque o professor gosta de procurar sempre o material limpo para os alunos. E detalhe, cara, minha fonte disso aqui é a BMF Bovespa, entendeu? Tá. Isso aí é... Estou falando sério para você. O professor sempre busca fontes oficiais. Agora, vamos lá. Mercado da Bolsa, mercado de balcão organizado. Coloca na cabeça. Esquece Bolsa de Valores. Esquece a Bolsa de Valores. Esquece. Não ocorre em um ambiente da Bolsa de Valores. Tá. Você já viu falar em home broker? Valeu, garoto. Caneta. Mercado de balcão organizado é um ambiente de sistemas... Sistemas... Atenção. Oh! Ai, ai, ai. Sistemas informatizados. Deixou a caneta aqui com a tampa aberta. Dá nisso, ó. Aí. Ai, professor. Ok, vamos sem caneta nessa aula, né? Então, sistema informatizado e regras para negociação de títulos e valores imobiliários. Professor, o que é isso? É tudo na internet. Tudo na internet. É. É sim. Tudo na internet. Ele é regulado? É. Supervisionado? É. Tá? Tá certo. Alguém já viu falar no tal do home broker? Sim. Então, home broker se encaixa no mercado de balcão organizado. Vambora? Esse ambiente é administrado por instituições autorizadas a funcionar pela CVM e por ela supervisionadas. Professor, esse ambiente é administrado por instituições autorizadas a funcionar pela CVM e por ela supervisionadas. Então, é o que? É o mercado regulado e supervisionado pela CVM. Professor, qual é essa organização? Qual que é essa entidade administradora? Aí, tá descendo a tinta aí, ó. Qual que é o nome dessa entidade administradora? Ó. Vou escrever aqui pra vocês, ó. Ô, professor, tá ruim essa aula, pessoal. SOMA. Tá? Então, SOMA vai ser a entidade, tá? Que vai ser administrada, que vai administrar responsável por esse ambiente de mercado organizado. Então, esse mercado organizado é aquele mercado totalmente virtual, tá? São as chamadas instituições autorreguladoras, entre elas, corretoras, bancos, etc. As transações do mercado de balcão são feitas por telefone ou eletronicamente entre instituições financeiras e não tem um local físico definido. Então, outra informação legal. Primeira coisa, mercado de balcão organizado, você tem que colocar aí na internet, ele é eletrônico, pô. Se ele é eletrônico, cara, automaticamente você tem que saber que não existe um ambiente físico definido. Já, ao contrário, lá no mercado da bolsa. Na bolsa há um local físico definido. Isso, claro que pode ser objeto de questão de prova por parte do examinador. O examinador pode querer saber isso de você. Outra coisa, nesse ambiente do mercado balcão, as transações ocorrem de duas formas. Ou via telefone ou eletronicamente. É claro que ocorrem muito mais de forma eletronicamente. Professor, eu quero um exemplo onde as negociações ocorrem de forma telefone. Operações com ouro. Nas operações com ouro, ocorrem também no mercado de balcão. As transações são feitas de forma por telefone. O que é o mercado organizado? Então, existem uma série de requisitos que uma instituição deve obedecer para atuar como intermediário financeiro, englobando a conduta, a fiscalização e aplicação de penalidades aos enfrentores. Ou seja, professor, eu quero participar desse mercado balcão, né? Felipe, a caneta não funcionou. Arruma outra para mim aí. Ah, está começando a funcionar. Deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui, então, gente. Você é um investidor. Certo? Você não pode operar diretamente no mercado organizado. Você vai ter que procurar um cara chamado intermediário. Professor, intermediário financeiro. Sim. Quem são os intermediários financeiros? Fin... Ó, são as corretoras, distribuidores e bancos de investimentos em geral. E esse intermediário financeiro, para participar do mercado balcão, né? Do balcão organizado, essa entidade aqui tem que respeitar, tem que cumprir diversos requisitos, porque isso aqui é o mercado regulado. Pronto. Ok. Assim que funciona. E você vai perceber que esse mercado balcão aqui, ele é administrado por um cara chamado de soma. A gente vai estudar esse cara ainda hoje. Assim que funciona. Tudo de forma eletrônica. Professor, você tem conta em alguma corretora? Tenho. Eu tenho conta em uma corretora. O professor já fez cursos aí, vários cursos, em 2008, 2009, cara. Quando a Bolsa de Valores estava tendo uma alta rentabilidade, não é isso? Aí era moda. Um monte de gente foi. Eu fiz uns cursos aí também, né? Vamos lá. Quais são as instituições? Quem são as instituições que podem atuar como intermediários no mercado de balcão organizado? Já respondi para vocês. Aqui é para fortalecer, fixar conteúdo, informação importante. Então, aqui o slide quer passar o seguinte recado. Quem pode ser o tal de intermediário financeiro? Quem pode ser o tal de intermediário financeiro? Basicamente, todas as instituições integrandes do sistema de distribuição de valores imobiliários. As corretoras de valores, as distribuidoras e os bancos de investimento. Para se tornar membro do mercado de balcão organizado, é necessário cumprir todos os requisitos impostos pela entidade administradora. Professor, quem que é essa entidade administradora, professor? Professor, pela terceira vez na aula de hoje, eu já falo para vocês. Bacana? Pela CVM e pelo Bacen. Então, esses três caras aí, para participarem, têm que cumprir todos os requisitos, toda a via sacra, tá? Da tal da Soma, da tal da CVM e de quem? Do Banco Central do Brasil. Ok. Os intermediários irão executar e liquidar as ordens de seus clientes e os investidores, que devem estar previamente cadastrados antes de iniciar qualquer operação. Professor, nesse mercado de balcão, o que é comercializado? O que é negociado? Vamos lá. Quase tudo, gente. Ações de companhias abertas, desde que registradas para negociação em mercado de balcão organizado, debêntures de emissão de companhias abertas, bônus de subscrição, que são os direitos de novas ações, índices representativos de carteiras de ações, opções de compra e venda e valores imobiliários. Essa opção de compra e venda, nós vamos falar muito sobre isso, muito sobre isso, sobre... Nós vamos falar muito sobre esse cara aqui, lá no mercado derivativos, né? Direitos de subscrição, recípro de subscrição, cotas de fundos fechados de investimentos, cotas de filhos, cotas de CIDs e, finalmente, Cias. Então, está aí para vocês o que pode ser negociado no mercado de balcão organizado. Professor, onde e no Brasil? Lembra aquele cara que a gente explicou da entidade administradora? Está aqui para você. É claro que o examinador pode querer saber isso de você, cara. A Sociedade Operadora de Mercado de Ativos, S.A. Soma, é uma instituição autorreguladora responsável por administrar o mercado de balcão organizado. Então, está aí. É essa a entidade que vai ser responsável por isso, né? E essa entidade, ela pode operar... Quem pode operar? Claro, aqueles que podem operar no mercado de balcão. As corretoras, bancos de investimentos e distribuidoras. Claro que vão representar quem? Os investidores. Olha só. Na negociação, se dá exclusivamente através do sistema eletrônico. Esse sistema eletrônico, olha aí, ó. O sistema eletrônico é chamado de Soma Trader. Não existe pregão viva voz, pegadinha de concurso. Pregão viva voz é somente no mercado da Bolsa de Valores. Os intermediários financeiros atuam na Soma, disponibilizam para os seus clientes o tal do Soma Broker. Professor, o que é tal do Broker? Broker é o sistema que as corretoras disponibilizam para os clientes para fazer as operações. É um sistema que permite aos investidores colocarem, através da internet, ordem de compra e venda dos ativos dos mercados administrados pela Soma. Então, está aí para vocês aí. Professor, então, os Homers Broker, eles operam na Bolsa de Valores? Não. Ele opera no mercado de balcão organizado. Tá certo? Como é que funciona isso? Cara, você vai lá, abre uma conta na corretora. Ela vai te dar uma senha, um login, você vai acessar o site da corretora. Lá tem um sistema dele. E lá você faz as suas posições, o seu comando de compra e venda de ações, as transações e assim por diante. Tá? Professor, como é que é esse cara aí? Cara, é estritamente organizado. Tá? Cara que é detalhista, cara, vai te dar bem nesse mercado. Dependendo das características do ativo, a negociação dá através de caos, uma espécie de leilão. Cal também é usado para a melhor formação do preço quando há uma grande variação do preço do ativo e após um longo período de 100 negócios. Ok. Não encontrei exercícios nesse tipo de mercado de balcão para vocês, mas a gente explicou o conteúdo. Então, nós temos aqui, resumindo, mercado de balcão, ele pode ser organizado e não organizado. No organizado, é um sistema eletrônico de negociação. Há supervisão e liquidação. No não organizado, mercado negro. Sem local físico definido, qualquer título pode ser negociado e autorregulado, né? Mercado de bolsa. Lá sim, lá é na bolsa de valores, o pregão eletrônico, tá certo? A bolsa de valores vai registrar, supervisionar, divulgar a execução dos negócios e da liquidação. Beleza! Ok. Olha que encerramento maravilhoso, cara. O covarde nunca começa. O fracassado nunca termina. O vencedor nunca desiste. O covarde nunca começa. Mesmo que ele queira aquela coisa, mas ele não começa porque ele é covarde. O fracassado, ele começa, mas ele desiste, ele nunca termina. O vencedor, ele começa, ele inicia, ele nunca desiste. Pense nisso. Forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.